Vai, moniadeiro, que a noite já vem Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada Minha boiada pra invernada eu vou levar Sou das cabeças, é muito pouca, é quase nada Mas não tem outras mais bonitas no lugar Vai, moniadeiro, que o dia já vem Guarda o teu gado e vai pensando do teu bem De tardezinha, quando eu venho pela estrada A fiarada tá todinha a me esperar Sou das cabeças, é muito pouca, é quase nada Mas não tem outras mais bonitas no lugar Vai, moniadeiro, que a tarde já vem Lava o teu gado e vai pensando do teu bem É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é E quando eu chego na cancela da morada Minha rosinha vem correndo me abraçar É pequenina, é miudinha, é quase nada Mas não tem outra mais bonita no lugar Vai, moniadeiro, que a noite já vem Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem É, 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 é É, é É, é, é É, é, é